Se ela não quer, deixa pra lá Procure outro que eu sou muito moço pra chorar Se ela não quer, deixa pra lá Procure outro que eu sou muito moço pra chorar Já fiz encantos, fiz recantos, fiz poesia Pra ver se ela percebia, mas de nada adiantou Bati cabeça, passei noite no sereno Pois ela não fez por menos, mesmo assim me desprezou Se ela não quer, deixa pra lá Procure outro que eu sou muito moço pra chorar Se ela não quer, deixa pra lá Procure outro que eu sou muito moço pra chorar Ela não sabe que na volta do ponteiro Pra quem brinca o tempo inteiro Chega a hora de sofrer É nesse mundo mais mistério e magia Que toda filosofia possa ao menos perceber Se ela não quer, deixa pra lá Procure outro que eu sou muito moço pra chorar Se ela não quer, deixa pra lá Procure outro que eu sou muito moço pra chorar Já fiz encantos, fiz recantos, fiz poesia Pra ver se ela percebia, mas de nada adiantou Bati cabeça, passei noite no sereno Pois ela não fez por menos, mesmo assim me desprezou Se ela não quer, deixa pra lá Procure outro que eu sou muito moço pra chorar Se ela não quer, deixa pra lá Procure outro que eu sou muito moço pra chorar Ela não sabe que na volta do ponteiro Pra quem brinca o tempo inteiro Chega a hora de sofrer É nesse mundo mais mistério e magia Que toda filosofia possa ao menos perceber Ela não quer, deixa pra lá Procure outro que eu sou muito moço pra chorar Lá, 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 Tchau.